E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje tem um unboxing, velho. O cara, o Patife, ele é assim, né? Primeiro ele quer matar o canal dele fazendo uma série de jogo do começo ao fim. Com 80 mil vídeos em dois dias, ok. Aí você fala, burro, mas ele falou que vai voltar e tal. Aí no segundo dia ele faz o unboxing. É um imbecil. Sejam bem-vindos ao canal do youtuber mais imbecil do mundo. Espero que vocês gostem aí da Sid B, que eu gosto muito de vocês. E o vídeo de hoje vai ser um unboxing pequeno. Esse é o controle mais bonito que eu já vi. É sério. Pelo menos oficialmente falando, porque eu tenho um controle meu personalizado. Mas ainda assim, esse controle é uma parada de maluco. Eu só não abri ainda, tô na caixa, né? A gente vai abrir juntos. Aqui está o unboxing hoje, vai ser esse controle de Xbox. E já fica a pergunta, né? Você, amiguinho, vocês colecionam alguma coisa de games? Me deixa saber aí nos comentários, tá lacrado e tal. Só mostrar pra vocês aqui, ó. A gente vai abrir juntos. Eu quero mostrar esse fantasma. É muito lindo. Ele é muito lindo. E muito obrigado, Microsoft, que vocês mandaram, né? Foi o Microsoft que mandou. Porque, né? Vocês lembram quando saiu o Sea of Thieves? Eu tava como full hype pro jogo. E ainda estou full hype pro jogo. Na verdade, eu só tô esperando mais coisas pra acontecer. A gente chegou, jogou, jogou, a gente fez tudo o que tinha que fazer. E aí acabou o que tinha que fazer. E aí a gente ficou, mano, a gente vai só upar. Não. Então a gente vai esperar atualizações pra voltar com o Sea of Thieves. E muita gente pergunta que a série do Sea of Thieves era muito legal, né? O vídeo do Cracking tá com quatrocentos e poucas mil visualizações. É insano, jovens. Então, muito obrigado ao apoio de todos vocês. E deixa... Mano, abri. Tá indo. Tá difícil aqui, ó. Tá abrindo aqui, ó. Olha o que tinha compreido, assim, ó. Mas muito obrigado, Microsoft, pelo presente. Foram poucos mandados aqui pro Brasil, né? Só pra galera que jogou fortemente o jogo aí no começo. E muito obrigado. Fiquei muito feliz em receber. Mano, já abri. Era um lacrezinho só, ó. E daqui a gente já tá... Nossa, olha como ele já vem aqui, ó. Nossa, que coisa bonita, jovens. Olha esse controle, mano. Beleza, a gente puxa ele aqui. Nossa, que delícia. Ai, vem com pilhazinhas. Ok, isso é importante. Eu preciso comprar aqueles... A bateria, inclusive. Mano, então vamos começar. Eu vou botar aqui, ó. A gente vai torcer pro foco funcionar. Funciona foco? Funciona foco? Foi quase. Vocês viram? Ele quase veio. Mas eu confio em você. Eu confio. Eu confio em você, GH5. Você vai funcionar. O que vai me aproximar aqui, ó. Aperto aqui, assim, ó. Ô, garota. Aí sim, né? Ele tá meio cheio de areia. Eu acho que é porque, né? Veio direto das praias piradas. Mano, de primeiro, olhando pra trás, já chama atenção, né? O fato de tá desenhadinho aqui na tampinha. Mas o que chama muita atenção é os triggers. Nossa, ele tá muito cheio de pelinhos, né? Cheio de coisa. Tudo bem. Olha isso. O bagulho tem um RT dourado, véi. Mano do céu. E, ó. Eu tava falando sobre coleção. Eu tava falando sobre coleção porque eu, involuntariamente, coleciono controles de Xbox. Ah, eu tenho o branco com dourado. Eu tenho o Elite. Eu tenho o preto normal. Eu tenho o Day One. Eu tenho esse aqui agora. Tem um monte de controle. E eu gosto muito do controle do Xbox. E o Xbox lançou, inclusive, eu tô fazendo esse monte de mexer de graça, né? Mas eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Tanto que quando a Sony anunciou que os caras iam, ó. Até vocês sabem que não tô sendo pago porque eu tô falando da Playstation. Mas quando a Playstation começou a anunciar os controles Pro do Play 4 que são iguais e do Xbox, a galera começou a tirar as sasso aqui. Eu só fiquei feliz porque esse controle do Xbox é maravilhoso. Ele é muito bom. E eu já tô mostrando pra vocês e a gente só vai mostrar em detalhes. E, mano, é muito bom esse controle. Então, por mim, que todos os controles tenham esse formato. O do Wii U, ele tem um formato parecido, mas não é tão bom. Que a Nintendo, a Nintendo, ah, só faz o controle e tal. Mas a Microsoft, nesse ponto, é um negócio assim que não dá pra falar. É coisa de louco. Deixa eu voltar o foco com o controle porque aqui hoje eu sou o de menos. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Nem sei se veio pro Brasil esse controle. Mas, mano, vale muito a pena. É muito lindo. Nossa, ele é muito lindo. Sério, vamos de novo. Se liga, foca. Bom, analógicozinhos padrão. Bem gostosinho, mas o fundo dele é perolado e a frente dele é fosca. Isso dá um efeito bem legal. Os tons de verde com roxo, né? É temático do Sea of Thieves, então acho que combina muito. Areia, né? A ideia de desgastado. Se a gente coloca contra a luz aqui, dá pra ver que a textura dele é diferente. Inclusive, a textura aqui atrás também, nessa partezinha escura aqui, ela é bem diferente, ela é mais gripezinha. Aí, obviamente, dentro tudo é padrãozão, básico, não tem muito o que mexer, o que falar. Deixa o som bem alto, assim, pra vocês sentirem o movimento do bagulho. O de talzinho mais coloridinho, óleo meio de caveira, que coisa bonita, e o botão. Será que conseguiu? Vamos ligar ele? Deixa eu ligar. Vamos ver como é que acende isso aqui. Vai ser meu controle de xodó. Eu provavelmente vou usar ele agora pra jogar no Xbox, né? Eu achei ele muito lindo. Na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei maluco. Falei, mano, falei, você tá louco, mano. Aproveita também, manda nos comentários se vocês gostam de... Eu não sei colocar pilha, gente. O menuzinho aqui, o menuzinho aqui, beleza. Aqui o outro é o maisinho. Manda nos comentários se vocês querem um box de coisa interessante. Eu tô indo pra gringa logo menos, nos Estados Unidos. Ih, aqui eu liguei. Cor padrão. Podia ser uma cor diferente, né? Podia ser um verdinho, mas ainda assim é bem bonito, ó. Olha isso. Ah, olha aqui não dá, não tava dando pra ver direito. Olha aqui, ó. Tem uma... Como é que é? Um compass, uma bússola, né? Norte, Sul, EW. Olha, é muito da hora, velho. Isso aqui é o detalhe massa desse negócio. Olha que coisa bonita. Pegada é a mesma coisa, funcionalidade é a mesma coisa. Mas eu tô aproveitando esse vídeo pra falar duas coisas. Número um, vocês querem mais unboxing? Vocês gostam? Coisas interessantes? Eu tô indo pra Estados Unidos. Vou comprar algumas coisinhas. Pode ser que eu traga unboxing se vocês quiserem ou se não. Sei que vocês gostam de tipo de unboxing de celular, vocês gostam de unboxing de... Sei lá, eu não sei. Manda aí nos comentários que tipo de unboxing você assiste, tá? Eu gosto de unboxing de câmera, por exemplo. Eu assisto muito. É meio imbecil, eu assisto muito, muito. Eu adoro unboxing de câmera, é um dos meus tesões. Então, mandem aí nos comentários se vocês gostam de unboxing, se quero saber. E se vocês colecionam alguma coisa também, porque, como eu falei, involuntariamente eu tô colecionando conteúdos de Xbox e esse é o mais bonito. Então é isso, muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. O canal está voltando ao normal, mas eu estou voltando ao ritmo pós God of War. É isso, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.